Falar sobre a morte é sempre difícil, não é um assunto que eu gosto de tratar. Mas infelizmente eu preciso tratar disso. Devemos estar atentos e prevenirmos pelo bem de todos. É preciso falar, pesquisar, conhecer e adotar medidas de prevenção para que não sejamos novamente vítimas. Eu não estou falando de uma novidade ou algo passageiro que logo se acabará. Estamos falando de uma epidemia que já matou muito e continua matando. Uma pandemia que dizimou pessoas da Ásia, Europa e América Latina. A vida em todos esses lugares foi e continua sendo impactada. Uma grave epidemia que começou em meados do século XIX se alastrou com muita força a partir do início do século XX. O marxismo, que é, sem nenhuma dúvida, uma das piores ideologias já criadas pelo espírito humano, quando posse na prática, por meio do socialismo e do comunismo, já matou mais de 100 milhões de pessoas no século XX. Se alguém duvida disso, é só consultar os dados históricos que estão compilados no livro negro do comunismo. Se fizermos um minuto de silêncio por cada ser humano que perdeu e que ainda perde a sua vida por conta da ideologia comunista, passaríamos o resto das nossas vidas em silêncio. Talvez seja isso que eles desejam. Talvez seja isso que eles desejam.